O futebol é o regresso à infância, é o cheiro da relva. O meu avô a amparar-me para entrar no campo. É trazer o meu filho ao futebol e perceber que ele vibra tanto como eu. Não existe qualquer tipo de racionalidade quando estamos a ver um jogo de futebol. Nós não somos um clube verdadeiramente ganhador, nós não temos muitos títulos, acho que temos muito poucos. Mas há aqui uma paixão à volta do clube Famalicão que é um bocado estranha para tão poucos sucessos. Quando nós vimos agora um jogo, sabemos que trazemos sempre a memória daquelas pessoas que estiveram aqui connosco a ver o mesmo jogo, mesmo que seja o outro. E quando trazemos o nosso filho ou os nossos filhos, sabemos que vamos trazer alguém que da mesma maneira traz o nosso avô. E quando trazemos o nosso filho ou 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 o 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 filho Obrigado.